olá pessoal do canal tudo bem com vocês hoje quero gravar um vídeo aqui teve algumas perguntas embora nosso canal tenha poucos inscritos algumas pessoas têm se interessado bastante né creio que devido a pandemia devido a o cenário atual que a gente está passando muitas pessoas querem empreender só que tem um receio tem tem medo também de investir às vezes procurando no na internet youtube algumas algumas dicas e o que a gente tem mais recebido é querendo querendo saber qual foi o valor né quais foram os gastos que nós tivemos para abrir a nossa loja né então eu eu é relater aqui algumas coisas né e aí quero estar passando para vocês claro são as coisas mais essenciais de antemão quero quero pedir que vocês se inscrevam no canal deixe seu like né para ajudar a fortalecer o canal da gente que outras pessoas venham conhecer primeiramente nós investimos aqui é a balança a balança custou para nós é uma balança pricks ela é do modelo wi-fi né ela tem alguns modelos diferentes tem o modelo que ela encaixa ela é mais barata só que a gente preferiu a de modelo wi-fi porque você pode posicionar em vários locais essa balança custou para nós dois mil e quinhentos reais né depois nós fizemos aquisição da dos potes que no caso onde fica posicionados alimentos ali né todos que a gente vende os mantimentos é claro nós compramos se eu não me engano foram 36 36 potes sendo 24 de 13.8 agora a gente não pode mostrar aqui porque está gravando esse vídeo aqui na nossa casa na loja é um pouquinho muito difícil é um pouco difícil porque eu não é um pouco difícil de estar gravando esse tipo de vídeo lá os potes ficaram em torno de um mil e quinhentos reais né nós tivemos também o adiantamento do aluguel ficou em torno de um mil e duzentos no caso adiantamento de dois meses né pra pra proprietária o sistema também nós nós quisemos é montar um negócio bem organizado para nos ajudar nós colocamos o sistema o contrato ficou mil e quinhentos reais sendo as parcelas de cento e quarenta reais mensal né e aí é a gente contratou essa empresa para que para que a gente pudesse ter um controle né o que sai o que não sai o que vende menos o que vende mais enfim essas coisas material para a gente construir arquibancada a o material da balança do alho que a gente vende quem acompanha o canal eu fiz uma tour do vídeo não da nossa loja vai verificar essa esses itens lá o material ficou em torno de setecentos reais né foi o meu pai que que fez ele não mora aqui ele mora em outro estado é a gente achou mais viável trazer ele pra cá do que comprar porque o valor tava muito alto né custando aí de três mil para mais os valores que o pessoal tava cobrando e para nós no momento não era viável então eu comprei os materiais com em torno de setecentos reais e como meu pai carpinteiro a gente desenhou modelou tudo bonitinho e ele fez a passagem para o meu pai vim ele mora em sergipe ficou em torno de setecentos e cinquenta reais então o gasto ficou mil quatrocentos e cinquenta na pessoa se a gente fosse gastar aí três mil quatro cinco já então já foi um um como é que se diz a gente com é diminuiu esse gasto né foi a economia a palavra a gôndola nós gastamos 600 reais né de gôndola depois nós fizemos mais mais para frente nós fizemos uma aquisição também de mais um metro né que que eles vendem ficou em torno de 300 estão totalizando aí 900 reais a cpu né a gente comprou lá na santa efigênia uma loja que então eu não lembro o nome da loja mas o rapaz montou todo bonitinho hd foi com meu cunhado ele tem um certo conhecimento fui com ele lá o cara montou ficou em torno de novecentos reais o monitor ficou trezentos e cinquenta reais o balcão 300 a câmera eu coloquei uma câmera eu trabalhava na área de segurança né então como todo estabelecimento caso hoje em dia a gente sabe que o é essencial você ter porque vira e mexe tem uma situação um desejado outra você já tem como né uma câmera amigo a gente controla pelo celular mesmo é fácil de instalar essa câmera e o custo-benefício dela não é tão alto é muito interessante caixa com etiquetas para balança ficou em torno de trezentos e oitenta reais nós fizemos a aquisição com o pessoal do sistema que a gente fez o contrato é até que no dia também foi um certo transtorno pra gente pra gente pegar essa caixa porque eu ainda trabalhava iria sair de férias e quem foi buscar foi minha esposa na minha esposa e minha filha foi num um dia antes da gente abrir foi um pouco complicado até hoje a gente ainda tem uma algumas etiquetas eu não lembro a quantidade exata mas o valor foi cidade trezentos e oitenta reais o cavalete com o nome da loja para te colocar na na calçada foi cento e vinte reais uma placa para te colocar na fachada na parte de cima foi sessenta reais o touro que a gente na loja não tinha que chove bastante ficou duzentos e trinta reais o rufo que é uma partezinha para que ela fica e acima do todo um pouquinho a pessoa algumas pessoas devem conhecer ficou cento e cinquenta com a mão de obra é painel para colocar o chá ficou cento e vinte reais que a gente vende ervas é impressora não fiscal né como já falei aqui a gente tem um sistema tem o a nota fiscal que sai para o cliente a gente prefere né então a gente preferiu na verdade fazer um negócio muito bem organizado né algumas pessoas quando abre loja vezes não tem essa essa preocupação claro fica a critério de cada um também né o teclado com mouse 60 reais o leitor 130 ea maquininha de cartão que foi a pagseguro que a gente comprou foi duzentos e trinta reais então pessoal o total ficou doze mil quinhentos e trinta aí às vezes a pessoa pode pensar mas só doze mil é aí onde entra a questão né a gente também teve agora os gastos com que com os alimentos entendeu as coisas que a gente iria colocar inclusive teve uma situação que hoje a gente a gente lembra a gente sorri bastante que é quando a gente levou acho foi um mil e foi dois mil a gente foi comprar e é quando a gente chegou num não cobriu nenhum lado da gôndola entendeu porque são produtos caro né então por isso que às vezes algumas pessoas colocou é perguntou e no comentário eu coloquei que ficou entre entre 20 a 25 mil reais porque isso aí foram os gastos que a gente teve assim de materiais entendeu a gente teve assim de materiais entendeu a churinha tá saindo pra lá início entendeu aí sendo os materiais pra pra consumo dos clientes então por isso que basicamente o o o valor inicial foi entre 20 a 25 mil reais mas há pessoas que abrem seus comércios né tem pessoas que abrem com mil dois mil cinco e aí vai iniciando assim foi a gente hoje a gente tem mais algumas outras coisas que a gente colocou lá para alavancar também né aumentar o número de vendas entendeu e dá mais uma organizada então tá bom pessoal espero que vocês gostem do canal né do conteúdo a gente vai procurar gravar mais alguns vídeos também né às vezes a gente tem uma correria tem umas coisas assim a fazer é a gente não tem tanto tempo mas vai procurar se se dedicar um pouquinho mais aqui e claro que você o like e se inscreva no canal um abraço a todos